Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Aquela espreguiçadinha é básica Meu, eu vou lá na academia, vou pintar o portão, terminar de pintar o portão Ficou faltando de fazer umas partes lá no pincel E eu tô indo agora Aqui, crajadão já de pintor, toma E é isso, vamos lá, já tomo café já Vou pintar lá rapidão, certo? Aí já finalizamos o portão Aí vou pensar em outra coisa que eu posso estar fazendo lá, mexendo, enfim Final de semana, nesse agora Não vou sair, não vou fazer porra nenhuma Vou ficar lá na academia Vou ver se eu consigo passar o verniz nas duas portas do banheiro Que é de madeira e tá com a cor muito legal já Tá meio gasto, entendeu? E depois Vou Pintar a escada Tô pensando se eu pintar a escada porque Eu quero fazer um trampo E uma das paredes vai fazer sujeira Aí eu Sei lá, mano Não sei se eu pinto agora Se eu pinto depois Eu acho que eu pinto agora E qualquer coisa Se quando eu fazer esse trampo aí acabar zoando o chão De novo na escada Eu dou a segunda mão, entendeu? Pinto de novo Mas é isso Vamos lá, né? Trampar um pouco Hoje eu vou treinar à noite Vai dar tempo de eu treinar à tarde E é isso Chega a maquinajinha Mas o que ficou faltando foi aquilo ali, ó Tá vendo? Só esse pedacinho aqui, ó Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora O portãozão ficou bonitão, ó Cinza Gostei pra caramba Acho que aqui não vai precisar passar a segunda mão Só lá fora Lá fora tem umas partes que ficou meio claras Mas Aqui ficou excelente, ó Mas é isso, né? Mãos da obra Tem aqui com a máscara Que eu vou colocar na cara Ai, caralho A última vez que eu Que eu mexi com tinta Eu fiquei, meu Derrubadaço Por conta da Da sinusite Foi a primeira vez que ela ataca assim com força Eu falei, misericórdia, meu Uma dor assim, absurda Uma dor muito chata assim na testa Assim, ó, na cara O pior é que você abaixa assim, ó Misericórdia, só Deus O bagulho da papo, porra Sem maldade mesmo Sem exagerar Mas é isso, né? Vou jogar a tinta aqui dentro Pegar um pincel Isso deve estar aqui no meu celular E já Vou começar aqui já Agora são meio-dia E eu vou Eu vou abrir a academia Três horas, né? Então tem que ser rápido, né? E doze e meia Eu combinei com os meus alunos Pra gente estar fazendo avaliação física Eu vou abrir a academia um pouquinho antes Pra mim conseguir dar Dar uma atenção nele, né? Pra, porra, tá tirando as medidas Tudo bonitinho Pra mim tá Elaborando um treino pra ele Esse rapaz, ele tem só É doze anos Ele é criança Mas, putz, tá Imagina, onze anos Tá pesando cento É cento e cinco Ou cento e dez quilos Então imagina o tamanho da criança, né? E, porra, pra idade dele E pra estatura dele Ele tá extremamente Acima do peso E é um perigo, né? Então Eu quero fazer um bom trabalho Mais por conta Da saúde, né? Até porque ele tem onze anos Ele não tá muito ligado à estética Mas pra saúde mesmo Até porque ele veio, porra Forçado pelos pais, né? Você acha que uma criança de onze anos Vai olhar pro corpo dele Vai falar Ah, tô gordinho Quero emagrecer Difícil, né? Então É uma iniciativa que os pais, né? Devem ter E E E o fato dele tá acima do peso Também é responsabilidade dos pais, né? Porque Uma criança de onze anos Não sabe o que é bom De tá se comendo ou não, né? Então É complicado Então se você tem um filho aí É Desde o começo Incentiva ele a ter bons hábitos, né? Pra ele Tá se cuidando Referente a parte de alimentação Né? Tem atividades físicas Que eles podem tá fazendo também Apesar da idade Apesar da idade, né? Por exemplo Funcional Fazer Né? Um golezinho de bike Enfim Tudo que Faça a molecada se mexer Entendeu? Mas é isso Tô aqui procurando um pincel Mas tá foda, hein? E você onde eu deixei, velho? Deixa eu ver só dentro do galão aqui De água Deixa eu ver isso aqui É que eu deixei na água, tá ligado? Eu nem sabia se isso aqui era de tinta ou se era água Mas é água Essas tintas a óleo Você deixa o pincel dentro da água Aí dá pra você usar de novo, entendeu? Você não perde dinheiro Mas é isso Vamos colocar a mão na massa Terminar de pintar esse portão logo I see the light inside you Brighter than the skies Hold on, just let us escape And fly away tonight We have the world in our sight And I know Together we'll be alright Can you see Wherever we will go Cons winter Equipe Man Lá 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 Já era, finalizei aqui Nossa, mano Não foi muito trampo, mas aí ficar Com a cara nesse só é osso Agora tá tudo pintadinho De cinza Esse lado aqui que eu acho que precisa dar mais uma mão Não sei se no vídeo vai mostrar, mas Tem umas partes que tá meio Sei lá, esbranquiçada Parece que não pegou tão bem, tá ligado Acho que mais uma mão ia ficar Excelente Que assim, ó Mas É isso Em vista de como tava antes, tá Outra coisa agora Se liga Mas é isso, galera Um degrauzinho de cada vez, não é verdade? Então é isso Vamos nessa Eu preciso tomar um banho Chegar aqui na filha pra fazer a avaliação Tá certo Valeu todo mundo que fortalece É nóis E até a próxima, hein?